Confie no processo. A frase, em inglês, na blusa de Keila, retrata bem o momento vivido pela cantora gospel. Aos poucos, a mulher que não conseguia ficar em pé, já arrisca alguns passos com o apoio de uma muleta. A evolução tem sido possível graças à força de vontade de Keila e às sessões de fisioterapia. São duas por semana. Para mim tem sido fundamental. Eu antes não dava conta de apoiar nas muletas. Eu precisava de ajuda para ir até no banheiro. Mas agora com as muletas ficou tudo melhor, mais fácil. Eu vou sozinha. Isso ajudou muito. A Raiane é a fisioterapeuta da Keila e está à frente desse trabalho que começou há cerca de uma semana. Um trabalho de reabilitação e que tem ali a previsão inicial de 20 sessões. Raiane, me conta como está a evolução da Keila. Vocês têm conseguido alcançar o objetivo? Então, apesar do pouco tempo que ela tem começado, a Keila tem evoluído bem esse processo. Ela teve uma fratura acetabular. Isso afetou um pouco os movimentos do quadril dela. Movimentos de extensão, de flexão, de rotações, de abdução, que é o que ela está tendo um pouco de dificuldade. Isso atrapalha muito no processo de marcha. Ela não estava conseguindo nem andar de muleta. Mas mesmo sendo pouco, com a terceira sessão, ela já está conseguindo caminhar ali com a muleta. Estamos trabalhando também um processo de fortalecimento com a outra perna, que não foi afetada também. Agora, a previsão é de andar completamente. Não existe risco dela ficar sem andar? É para a gente tranquilizar todo mundo que vem acompanhando o caso? Não existe esse risco? Não. Graças a Deus, não existe. Ela vai voltar a andar. Ela vai passar por esse processo de reabilitação. Ela ainda não pode fazer descargas de peso com a outra perna. Mas, para a nossa tranquilidade, ela vai voltar sim a andar. Keila foi vítima de uma bala perdida no dia 7 de julho deste ano, no setor centro-oeste, em Goiânia. Tudo foi registrado por câmeras de segurança. Ela estava em uma feira comprando pastel, quando foi baleada no quadril. Um jovem de 25 anos também foi atingido e morreu. Segundo a polícia militar, ele usava a tornozeleira eletrônica e tinha várias passagens criminais. O atirador, que chegou de moto, fugiu. Keila teria sido confundida com a namorada do alvo. Ela foi socorrida, ficou 10 dias internada e passou por duas cirurgias. Ainda no hospital, foi ouvida pela polícia civil, que confirmou que a cantora não tinha nenhuma relação com o autor ou a vítima do crime. Você teve medo em algum momento de ficar sem andar? Olha, eu tive medo de morrer. Eu tive medo de morrer. E a minha oração é para que Deus me desse vida. Porque nesse momento, você não preocupa em andar, deixar de andar. Você preocupa, na verdade, viver. E eu vi que Deus cuidou de mim. O delegado responsável pela investigação ainda não falou sobre o caso. Keila garante que por ela, o atirador está perdoado. Se Jesus nos perdoou pelos nossos pecados, quem sou eu para não perdoar?